Fala galera, beleza? Rapos aqui, bom, galera, eu tô trazendo mais um vídeo, galera, eu tô trazendo mais um Skawoz, essa vez não é Skawoz de disfarce, não é Skawoz de varinha do diabo, não, mano, agora é Skawoz normal, tá ligado? Faz tempo que eu não trago Skawoz normal, então, galera, mano, deixa aquele like no começo do vídeo e eu tenho que dar outra avisa pra vocês que no próximo vídeo vai ser corrida Luck Block, galera, isso. Então, sério, não esquece do like aqui no começo do vídeo, mano, 40 likes tá no próximo Skawoz, Então, mano, bora bater essa meta aí, tá ligado? Então é isso, mano, eu vou entrar aqui na partida de Os Arados. Bom, galera, voltando aqui, mano, cara, meu mapa preferido aqui, mano, na moral, primeira partida, cara, meu mapa preferido, velho. Aí você tá me trollando, mano, me trollando, você quer me deixar emocionado, meu irmão? Aí vocês... Bom, galera, voltando aqui, mano, aconteceu uma merda e eu caí no mapa que eu odeio, velho. Não, mano, é assim a vida, velho, você mosca no que você gosta e ganha no que pede. Quer ver o que eu vou ganhar nesse mapa? Talvez, mano, talvez. Sempre é bom pensar positivo, mas, mano, que merda foi aquela, velho, mano. Só porque eu gosto daquele mapa que aconteceu isso, velho. Ei, destino, ei, destino, destino. Bora vir aqui. Bora vir aqui, mano. Vou pegar esse bol aqui, ó. Mano, tchau, velho. Adeus. Adeus pra vocês aí. Vou pegar aqui esse bol aqui. Agora sim, mano, tô ficando feliz. Destino, ó. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Bora vir aqui lá no baú aqui do meio. Ih, já tem gente. Já tem gente. Catechar, mano, mas agora tô com textura, tá, velho? Só pra falar mesmo. Vou correr aqui, mano, porque, mano... Olha lá! Galera! Tá lagando meu PC, mano. Tá lagando meu PC e eu sobrevivi, velho. Não, ainda bem que não tem gente atrás de mim. Nossa, velho, ufa. Mano, ó a suruba ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu PC travou na hora que... Não, mano. E ainda continua, tá ligado? Ainda continua travando, mas, velho. Vocês vão ver isso, mano. Eu não vou cortar, velho. Meu Deus do céu, mano. Como que eu sobreviveria aí? Nossa, que susto, mano. O balde fechando e eu precisava ficar no carinha, velho. Meu Deus do céu. Eu matei, mano. Matei um cara, tá ligado? Ih, bugou. Tudo travou e ainda tá travando aqui, mano. Cê é louco, velho. O resto é três. O resto é eu e mais alguns aqui. Eu tô mais ou menos, velho. Mas eu tenho espada de frear, tá ligado? Bora ver onde tem uns carinha aqui. Já pegou, mano. Quem pegou esse balde foi eu. Ah, cadê os caras, velho? Mano, tô em choque. Vou atacar até... Rejei em mim. Porque, mano, se o cara vir ali... Achei, achei, mano. Os dois tá tritando. Talvez eu ganho. Talvez eu ganho. Eu vou vir pra cá. Bora ver se eu ganho. Ih, GG! GG, mano. Ganhamos aqui a segunda partida, velho. Eu falei que eu ia ganhar, mano. Eu falei que eu ia ganhar. Então, bora pra próxima partida. Bom, galera. Voltando aqui, mano. Ganhamos a última partida, GG. Galera, espero que a gente ganhe essa aqui também, mano. A única coisa que eu não gostei é meu PC, velho. Meu PC travou na hora que eu tava correndo, velho. E se travou uma vez... Isso não pode travar mais, tá ligado? E isso que é chato, velho. Por favor. Por favor. Por favor, PC. Só dessa vez, velho. Só dessa vez. Bora vir aqui. Caiu ainda mais o mapa que eu gosto também, mano. Eu gosto desse mapa pra caramba, velho. Aquele cara vai e já vai levar, mano. Bora. Quase morri. Quase play falso. Quase play falso. E você vai. Vai pra lá, velho. Vai. 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 Vai, meu irmão. Tchau. 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 Tchau, você também, mano. Tchau. Nossa, GG. Fiquei com pouco vida, mano. Fiquei com pouco vida, tá certo? Nossa, você tá falando português super certo, tá ligado? Fiquei com pouco vida. Meu Deus. Os caras lá por meio. Aff, Maria. Tem um P4 ali. Os caras tá de time também. Aí me ferra, né, mano? Aí me ferra. Pode vir pra cá? Deixa eu tampar isso aqui, senão eu caio. Eu vou pular aqui, velho. Dane-se. Dane-se. Eu vou lá, mano. Esse cara tá lá no PVP. Marotão. Ih, normal. Você vai correr de menor. Não. Tchau. Morreu? Não, mano. Ficou com pouco vida, mas não morreu e feliz. Mas eu mato você, né, irmão? Nossa. Não, que isso, velho. Duas seguidas, aí já... Não, na moral, mano. Na moral. Bora pra próxima partida, velho. Bom, galera. Voltando aqui, mano. Última partida. E eu gosto mais ou menos desse mapa, velho. Esse mapa é médio, tá ligado? Ganham aqui duas partidas seguidas. GG. E, mano, espero que o meu PC não trava, velho. A última partida não travou, tá ligado? Isso que foi o bom. Por isso que eu ganhei, mano. Porque, mano, depende muito do PC. Se o PC for bota, velho. Pode... Mano, pode saber que você não vai ganhar nenhum, mano. Bora matar aqui o cara aqui. Sobreviveu fila da mãe. Mas ele tava tentando vir pra cá, mano. Deixa eu chegar aqui. Opa. Parece que ele ia... Paca. Agora você tem... MNG block. Pula aqui que você morre, meu irmão. Travou de novo, galera. Travou de novo e o cara pulou aqui, velho. Cês viram, né, mano? Cês viram. Bora tentar matar, velho. Mata, 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 mata. Eu vou te matar, meu irmão. Cadê ele? Morreu? Morreu, GG? O cara vai tentar vir pra cá, mano? Quero botar pra nossa ilha, velho. Bota pra nossa ilha. Isso aqui é a MG bloodon. Bloodon. Tá certo. Não sei no que que é isso, velho. E eu tava correndo, mano. O cara tava nem atrás da gente, velho. Deixa eu vir pra cá. Consegui fazer aquela MG black fodástica. E, galera, mano. Eu travou. Como vocês podem perceber de novo, mano. Meu PC tá morrendo, tá ligado? Nossa, eu não consegui fazer. Quase morri, velho. Ih, mano. Meu PC tá travando, velho. Isso aí é o escroto, velho. Bora colocar isso aqui. O cara não nos vê. Ih, viu? Ô, fila da mãe, velho. Esse cara tem o quê? Meu Deus do céu, mano. Ih, gente. Não. Três seguidas aí a mais, velho. Na moral, velho. Na moral, mano. Vamos pra última partida. Bom, galera. Voltando aqui, mano. Eu falei que era outra partida. Que é mais outra partida. Mano, na moral, velho. Nós tínhamos muita sorte, tá ligado? Ganhamos três seguidas. Eu não vou. Não. Eu não vou na outra partida pra estragar na sua... Na sua cabeça, tá louco, velho. Galera, deixa aquele like, velho. Pra me ajudar. 40 likes ao próximo. Ó, vou falar uma coisa aqui de vocês. Presta atenção, hein? 40 likes. 40, 40, 40. Pouco, pouco. 40 likes eu vou gravar com lobos, mano. E vocês gostam de vídeo com lobos. Mano, sério. Vocês gostam demais com vídeo com lobos, mano. Porque o moleque é retardado, tá ligado? O moleque é louco. O moleque é doido mesmo, tá ligado? Então, galera, mano. Deixa seu like aí. 40 likes eu vou gravar uns carros com lobos. Então é isso. Ah, e lembrando que o próximo vídeo vai ser Corrida Lake Block. E vocês vão ver quem é o convidado, mano. Então é isso. Beijo do Raples e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.